Rua Euclides Barroso, sentido o bairro da Cã, Santa Luzia, em direção ao centro de Canindé. Estamos em frente a uma das escolas mais movimentadas aqui do nosso município, o Colégio Carlos de Eressat. Aqui é um dos pontos de maior movimento da cidade, principalmente porque muitos motociclistas e motoristas se deslocam no sentido centro ou então para buscar e deixar seus filhos aqui na escola. Acontece que aqui, pessoal, foi implementado recentemente, através da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Trânsito do nosso município, este quebra-mola, que vem auxiliando bastante no tráfego aqui do município. A gente vai conversar com uma pessoa que passa por aqui. Meu senhor, bom dia. Uma pergunta. Na opinião do senhor, a vinda desse quebra-mola aqui ajudou em alguma coisa? Essa vinda aqui, irmão, foi muito importante, porque aqui, tanto aqui como ali de frente o Albrigo de São Francisco, que é onde recebe a visita de fora dos homens, né? Aqui corria perigo de morte. Qualquer hora que os motoristas, na verdade, nem de carro nem de moto, não trata para respeitar o pedestre. O senhor não respeitava, né? Não respeitava de jeito nenhum, não. Por sorte, porque São Francisco e Deus é mais forte, não aconteceu tragédia aqui, por quê, né? Porque Deus estava na frente, né? Que se dependesse da vontade dos motoristas... Tanto aqui como no Albrigo era a mesma coisa? Mesma coisa. Eu sou vendedor, eu trabalho ali. A gente vê na hora acontecer uma tragédia ali, porque os motoristas, na verdade, não querem respeitar. Essas tartarugasinhas fininhas aí, eles não obedecem, não. O cabo ali, a gente dá um galopo por cima. Como é que o senhor se chama? É Ramon Donato. Ramon Donato, né? O senhor Ramon Donato, olha só. O senhor Ramon Donato é vendedor aqui, né? Da região. E ele está relatando para a nossa equipe. A gente pode ver, inclusive, aqui, pessoal, olha só. Como que era antigamente? As tartarugas, você pode ver que a maioria delas, como são comumente conhecidas, estão quebradas. Isso porque a própria população, principalmente motoristas e motociclistas, eles mesmos arrancavam as tartarugas para poder passar aqui livremente, sem ter que se preocupar com a redução de velocidade. Sabendo toda a problemática e do risco de acidentes, como o próprio popular relatou para a gente aqui, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito implementou aqui esse quebra-molas, que dificilmente vai conseguir ser quebrado pela população. Você vê que agora os motociclistas, eles têm que reduzir a velocidade, nem que não queiram, porque este é um ponto de intenso fluxo. Muitos estudantes e professores passam por aqui sempre, a alguns metros mais à frente. Temos também o abrigo dos Romeiros, que também é um ponto de grande fluxo. Então, em decorrência disso, foi implementado esses dois quebra-molas, um aqui e um outro mais à frente, visando, principalmente, melhorar a qualidade do trânsito aqui dos estudantes que têm que passar aqui constantemente. É uma obra realizada pelo Poder Público em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. As imagens são de Paulo Victor. Eu sou o João Lucas Alves, retornando para os estúdios. Todos. E assim você já precisa.